Ainda mais aqui na Flórida, que essa lei já está em vigor, essa lei que o DeSantis aprovou aí, que vai deportar os imigrantes ilegais e tal, e nada está acontecendo. A polícia não faz blitz, a polícia não vai atrás. Aí às vezes para um imigrante indocumentado dirigindo na rua e não faz nada, só pergunta, cadê sua carteira? Ah, não tem, senhor. Aí você precisa ter. Ah, tá bom, dá uma multa, libera. Então às vezes eu penso que eles meio que fazem vista grossa dos imigrantes que estão aqui, porque... Salve galera, sejam muito bem-vindos a este canal e a este vídeo. Muito prazer, Geraldo Afonso, começando mais aquele conteúdo diretamente aqui dos Estados Unidos, do estado da Flórida. O brilho do sol está aqui todos os dias. Olha aí, estou sempre andando aqui nas ruas, mostrando o caminho para vocês, e olha só, está armando uma chuva bonita ali. Olha como é que está o dia hoje. Bem nublado, bem fechado. Um carrão barulhento saindo ali, ó. Galera, é o seguinte, decidi fazer esse vídeo aqui para trocar uma ideia com vocês, depois de muitas pessoas me mandarem mensagem no privado me pedindo uma opinião. Geraldo, fala para nós aí o que você acha de acordo com o seu ponto de vista, o que você acha que compensa, o que você acha que você faria, se você tiver essa opção, ou o que você vê mais, o que você acha, é melhor viver legal na Europa, viver lá tranquilo, documentadinho e tal, ou você acha que vale a pena ir para os Estados Unidos viver de forma ilegal? Bom, primeiro eu vou contar o que acontece aqui, e o que as pessoas que já viveram essa experiência, já me contaram, o que é que vale a pena, quais são os dois lados da moeda, e aí depois no final eu vou dar a minha opinião. Então eu te convido a ficar aqui nesse vídeo até o final, porque todos os dias a gente tem conteúdo, a gente tem vídeo para agregar na sua vida. Estou postando dois vídeos por dia, é muito desafiador ter ideias, ter esse tanto de roteiro aí para gravar para vocês. Então valoriza nós aí, se inscreva no canal, fideliza, porque assim eu vou ter mais animação, mais ideia para fazer vídeos. Só uma comparação para vocês verem. Estou andando na rua aqui, gravando vídeo, e cara, esse aqui é um bairro de classe baixa, mas olha atrás de mim ali do lado direito, só caminhonete nova, olha aqui o vizinho, uma caminhonete azul e um carro Mustang amarelo. Olha as casas, a casa de classe baixa aqui, viu gente? Estou aqui na cidade de Pompano Beach, vou até mostrar aqui para vocês verem a lixeira aqui, está vendo? Pompano Beach, região mais pobre aqui, então só aí já deu para vocês terem noção do que vale a pena. Mas vamos lá. Tem alguns amigos meus que vieram de Portugal, vieram da Bélgica, moraram na Espanha, e lá eles estavam legal, né? Passaporte europeu, tudo mais, passaporte vermelho, tudo certinho. Ia para o Brasil direto, passeava, curtia a vida. Aí eu te pergunto, por que essas pessoas não continuaram morando lá, e decidiram vir para os Estados Unidos? E se eu te falasse agora, você acabou de ganhar 10 mil dólares, você já pensou o tanto que esse valor iria transformar a sua vida e a da sua família? Principalmente para você que sonha em vir para os Estados Unidos, esse é o valor que você precisa para começar a vida na América. 10 mil dólares. Você quer uma notícia melhor? Eu vou pagar você em real. Serão 50 mil reais que você vai receber assim que você for o sorteado dessa nova ação. E você sabe qual o valor do investimento que você vai fazer para participar? Apenas 1,19. Somente isso. Um investimento mínimo de 1,19 para você ganhar 50 mil reais e transformar a vida da sua família. Seja você que quer vir para os Estados Unidos, ou seja você que quer continuar no Brasil, eu tenho certeza que vai melhorar muito o seu destino. Então clica no link aqui abaixo, já participa dessa ação, porque assim que finalizar todas as cotas, o resultado será através da Loteria Federal. O primeiro prêmio, assim que finalizar todas as cotas, e eu vou anunciar lá no meu Instagram, geraldafonso__usa. E você quer uma notícia ainda melhor? Além desse prêmio de 50 mil reais, tem 10 bilhetes premiados, que se você comprar um desses números que está aqui embaixo, você vai ter comigo 500 reais na hora. É um bônus que eu estou te dando, né? Serão 5 mil reais só de bônus. Então se você comprar um desses bilhetes que está aqui embaixo, independente do sorteio, do resultado final, você tem 500 comigo e eu vou pagar na hora. Então não fique fora dessa. Participe dessa chance de mudar de vida por 1,19. clica no link aqui abaixo que eu estou te ligando em breve para te entregar esse prêmio que vai mudar a sua vida. E aqui, como eles vieram com visto europeu, passaporte europeu na verdade, que não precisa de visto, eles não tiveram condições de aplicar para um visto de investidor, eles não tiveram condições de aplicar para um EB3, para alguma coisa, já que o visto, o passaporte europeu, não permite isso. E aí eles acabaram ficando fora de status e ilegal aqui. Um já tem mais de 3 anos e o outro já está com quase 5 anos que está morando aqui de forma irregular. E aí nós trocamos ideia, eu falei, mano, conta aí para nós como é que foi a sua vida na Europa lá. Ele falou, cara, é o seguinte, a Europa é um lugar bom, melhor que o Brasil, com certeza, só que lá não dá para ganhar dinheiro. Lá é um lugar que você vai ter uma qualidade de vida legal, você vai ter segurança, você vai ter poder de compra, mas a sua vida ali, o seu trabalho vai ser para manter a sua vida ali. Você não vai conseguir manter a sua vida e juntar dinheiro e mandar para o Brasil para construir casas, para comprar lotes, e lá é mais restrito. Por mais que eu esteja aqui, que esses colegas meus estiveram lá de forma legal, mas eles viram muitos ilegais que estão na Europa serem presos, serem deportados, a imigração bater no trabalho das pessoas e verificar, pedir documento de cada um que está trabalhando, porque na Europa é bem mais rígido. Eles falaram que quando eles não estavam legal lá, eles foram parados pela polícia e foram presos, pagaram multa, porque a imigração lá é mais pegada, é mais rígida. E aí, depois eles se legalizaram e ficaram tranquilos, foram para o Brasil e tudo mais, têm essa liberdade lá de trabalhar em uma empresa que é do país, toda legalizada e tal. Só que ele falou, Geraldo, não valia a pena, mano. Eu via que todo o meu esforço estava ficando ali. Eu estava trocando a minha vida do Brasil para morar ali, mas eu não estava conquistando, eu não estava evoluindo, eu não estava guardando dinheiro para o meu futuro. Foi aí que eles decidiram vir para os Estados Unidos e ficar aqui ilegal. Eles já vieram com essa intenção, porque eles não tinham condições financeiras de ficar legal aqui. E o visto que eles falam lá, europeu, que é o passaporte europeu que você não precisa de visto, só te permite ficar aqui por três meses. E mesmo assim, você não pode mudar para estudante, você não pode aplicar para trabalho, você não pode fazer nada. É só três meses, por isso que não precisa de visto. Por isso que o passaporte brasileiro é mais vantajoso, é melhor, porque permite você ficar aqui de turista até seis meses, permite você mudar para estudante, permite você aplicar para trabalho. Então, eles decidiram vir para cá e eles estão nessa situação, fora de status. Um a três anos e o outro a cinco. E eles me falaram que aqui nesse período, eles já compraram casa no Brasil, já compraram terreno e construíram imóveis lá no Brasil. Um já comprou até uma chacra, ajuda os pais, ajuda a mãe, tem uma renda, uma poupança lá no Brasil. E eles falaram que aqui eles têm uma vida muito mais rica, mais livre, estando ilegal aqui nesse país. Por quê? Aqui eles podem dirigir carro tranquilo, segundo eles me falaram. Eu falei, cara, mas a polícia pode te parar, né, porque você está sem documento aqui. Mas só que eles moram num estado que pode tirar a carteira de motorista para indocumentado. Então, eles não têm essa preocupação porque a polícia no estado deles não enche o saco, né, não pergunta status. Então, eles me falaram com toda certeza. Falei, Geraldo, na minha situação, na minha vida hoje que eu me encontro, valeu muito a pena eu vir para os Estados Unidos ficar ilegal, do que eu ter ficado legal lá na Europa. Aí eu te pergunto, vale a pena Europa ou os Estados Unidos? Porque hoje, né, tem muitas pessoas que me acompanham, que me assistem aí, que moram na Europa, que vivem aí e o sonho delas é vir para os Estados Unidos. Mas vocês já não estão satisfeitos aí na Europa? Conta aí para mim, digita aqui no comentário, você que mora na Europa, como é que é a vida aí? É legal? É boa? É rígida a imigração, a polícia? Tem oportunidade de trabalho? Ganha-se bem ou não? Porque eu fiquei sabendo que o preço do aluguel aí é caro e você não ganha tão bem. Me parece que em Portugal, você não chega a ganhar nem 800 ou 1.000 euros. Comenta aí para nós saber se essa história desses colegas meus está, né, tendo conexão e se realmente o que você faria e escolheria. Viria para os Estados Unidos de forma ilegal ou preferiria morar na Europa de forma legal, mas não tendo tantas condições e tanto poder de compra, apenas vivendo por viver. Porque aqui nos Estados Unidos, gente, é o seguinte, estamos passando aqui nesse condomínio aqui, é um condomínio aberto, vocês podem ver, mano, as casinhas é meio pobrinha, mas tem carro novo na garagem, tem qualidade de vida, tem liberdade. Então, essa é a vida aqui nos Estados Unidos. Eu piro, sabe por quê? Porque eu fico pensando, mano, tem muitas pessoas ilegais aqui, milhões de pessoas, principalmente brasileiros. Ainda mais aqui na Flórida, que essa lei já está em vigor, essa lei que o DeSantis aprovou aí, que vai deportar os imigrantes ilegais e tal, e nada está acontecendo. Polícia não faz blitz, a polícia não vai atrás. Aí, às vezes, para um imigrante indocumentado dirigindo na rua e não faz nada, só pergunta, cadê sua carteira? Ah, não tem, senhor. Você precisa ter. Ah, tá bom. Dá uma multa, libera. Como que um país de primeiro mundo como os Estados Unidos não tem esse controle, ou às vezes não quer, porque se os imigrantes todos saírem desse país aqui, realmente acabou. Vai faltar gente, como já está faltando aqui na Flórida, mão de obra qualificada. Então, às vezes, eu penso que eles meio que fazem vista grossa dos imigrantes que estão aqui, porque eu conheço vários imigrantes ilegais que vieram pelo México, outros que deixaram o visto vencer, e os caras estão vivendo uma vida normal e tranquila. Por isso que esses colegas meus falaram, mano, a vida aqui legal é muito melhor do que lá. Agora vem a minha opinião. O que você quer para a sua vida? Porque eu sei que você vai assumir as consequências. Esses caras estão assumindo a consequência. Pode ser que dê errado? Sim. Pode ser que eles vivem aqui 30 anos dessa forma e não aconteça nada. Show de bola, não estou aqui para julgar. Mas, no meu caso, que eu tenho família, se fosse para me escolher, Geraldo, o que você quer? Ficar ilegal nos Estados Unidos ou ficar legal na Europa? Hoje, com toda certeza, eu escolheria ficar legal na Europa. Por quê? Eu estando legal, eu tenho prazo, eu tenho tempo para estudar a situação, correr atrás de dinheiro para eu me legalizar aqui nos Estados Unidos. Então, o que eu faria? Eu ficaria aí na Europa, trabalharia até mesmo de boa, ia no Brasil uma vez por ano, visitava meus parentes lá, já que eu posso, trabalharia de forma legal, mas juntava dinheiro e entrava aqui nos Estados Unidos com o visto de investidor. Porque quem está na Europa aí, a partir de 50 mil dólares, você já consegue vir para cá e entrar já com o seu green card através do visto de investidor europeu. Então, é mais fácil, hoje, depois que eu tenho essas informações, tomar essa decisão do que é vir para os Estados Unidos, ficar ilegal e ficar preso aqui. Porque quem fica ilegal ou fora de status, fica preso aqui dentro. Por quê? Porque ele não consegue se legalizar fácil e aí ele tem duas escolhas, ou fica aqui para o resto da vida do jeito que está ilegal, ou ele volta para o Brasil e nunca mais consegue entrar nos Estados Unidos, ou só depois de 10 anos do perdão. Então, gente, é só um paralelo aqui para ver. Porque a Europa é legal, só que eu nunca fui na Europa, ainda tenho até vontade de ir lá, mas pelo que parece, pelo que as pessoas falam, parece que é um lugar meio estranho, meio solitário, meio... muito frio. As pessoas exploram os brasileiros para trabalhar. É o que parece, eu não sei, posso estar falando besteira, né? Tipo, você não ganha tanto dinheiro assim. Agora, parece que aqui nos Estados Unidos é diferente, mano. Aqui tem uma comunidade brasileira gigantesca e aqui é um país mais livre. Por mais que a pessoa está fora de status aqui, ela é livre para andar aqui, para viajar. Não que eu esteja influenciando você a fazer isso, mas é o que eu estou vendo na prática. E a gente está... tem que falar, né? A gente não pode ser cego de não ver essas coisas, porque, mais uma vez, eu fico pensando, né, como é que pode essa situação ali, ó. Tá vendo? Quando vocês assistem os filmes, o pessoal joga jornal na porta da casa do povo, passe... Aí, ó, jornalzinho, ó. Tá vendo? Ninguém lê, mas está aí. Então, eu quero saber a opinião de vocês, meus caros e minhas caras. O que vocês acharam desse vídeo aí? Será que agregou na sua vida? Será que abriu a sua visão, a sua mente? Fala para mim aqui nos comentários e deixe um like se você curtiu esse assunto, se você gostou dessa opinião, dessa visão minha, mas sempre falando, venha do jeito certo, tira o seu visto de turismo, tira o seu visto de estudante, se você tiver condição, venha com o visto de trabalho, o EB3, que você trabalha numa empresa, o EB2NW, se você tiver alguma habilidade especiais, né? Procure um advogado, se você quiser uma mentoria comigo de uma hora, clica aqui embaixo no link, nós vamos conversar, né? E evolui, cara, busca informações para que você não erre, não caia na besteira de fazer as coisas erradas e depois se arrepender e não tiver mais conserto, assim como muitos estão vivendo aqui. Gostou mesmo? Obrigadão, obrigadão por você estar comigo aí, se inscreva no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, que é de graça e todo dia você vai receber conteúdo aqui dos Estados Unidos. Olha aí, vocês vão ficando aí com essa visão aqui da cidade de Pompano Beach, não tem ninguém na rua, vocês vêm passando só uns dois carros, essa é a vida, essa é a vida aqui nos Estados Unidos, de boas, carrinhos todos cobertos ali e tal, e eu vou ficando por aqui porque senão aquela chuva ali vai cair agora e eu vou me molhar todinho, molhar a câmera, mais uma vez estamos juntos, aquele abraço, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho